A dor que traz o adeus E sentir um abraço teu Que esse momento nunca tenha fim Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai E leve pra longe esse sonho Não vou ligar se me machucar Não existe mal se o sonho é real Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai E leve pra longe esse sonho Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai Tudo que eu preciso é ter você Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai E leve pra longe esse sonho Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai Tudo que eu preciso é ter você